Olha só gente, aqui nos 60 anos da casada teve de tudo, teve uma festa maravilhosa, teve amigos, família e teve uma hora, uma oportunidade, um acontecimento interessante. O Celso, ele chamou o professor Décio Botura Filho, que está aqui do meu lado, e disse esse senhor teve uma responsabilidade muito grande na construção do meu caráter, na construção da minha trajetória. E falou que ele levou um puxão de orelha do senhor. Como é que foi isso aí, senhor Décio? Eu estava dando aula no Colégio Diocesano, lá em São Carlos, e eu queria que ele aprendesse a matemática, certo? E ele estava meio distraído. E para forçar o aprendizado, eu o levei para a lousa. Levei na lousa, e lá na lousa, com um puxão de orelha, eu falei que queria que ele resolvesse uma determinada equação. E eu falei para ele que eu não soltaria a orelha dele enquanto ele não resolvesse a equação. E fui dando pistas, e dando pistas ele foi construindo a solução. E com isso ele ficou orgulhoso. A partir dali eu coloquei no primeiro lugar da sala, na primeira cadeira. E com isso ele se sentiu extremamente valorizado. E com aquilo ali mudou a vida dele no sentido de ele dar um novo sentido ao estudo, né? E ao aprendizado da matemática. E o que eu fiquei muito feliz, que futuramente ele me contou que aquele puxão do orelho não resolveu só aquela equação. Mas deu um sentido diferente, um novo significado na vida dele. E com isso eu fiquei muito orgulhoso. Porque na verdade eu não estava passando uma informação. Eu queria que ele aprendesse e que ele se formasse, né? Que ele tivesse um aprendizado e que isso levasse para a vida. E ele realmente levou isso para a vida. Deu uma nova conotação na vida dele. Foi estudar engenharia. E o primeiro convite de engenharia que ele foi levar foi para mim. E eu fiquei muito orgulhoso disso. Maravilha! Que história bonita, hein? E vem cá, o senhor deu aula de matemática há muitos anos. Sim, eu comecei dando aula no Diocesano e no Instituto de Educação lá em São Carlos. Depois eu fui para a Universidade Federal. Fiquei quase 40 anos dando aula na Universidade Federal de São Carlos. Fiz mestrado e doutorado na USP. E construí também uma vida muito bonita dentro da Universidade Federal de São Carlos. Quantos anos o Celso tinha nessa ocasião aí? Ele tinha o quê? Os 14, 15 anos de idade, por aí 16 anos de idade, 14, 15 anos de idade. E sabe o que? Ele estava falando do puxão de orelha ali. Eu não tinha entendido. Foi um puxão de orelha literal, né? Foi literal. Foi um verdadeiro puxão de orelha. Quer dizer, o senhor fez como? Pega aqui na minha orelha para mostrar para a turma aqui. Como é que foi isso? Foi assim, olha. Ah, entendi. Puxou a orelha de verdade. E foi corretivo, não foi para menosprezá-lo. Pelo contrário, foi para mostrar para ele que eu não estava fazendo aquilo para o bem dele. Maravilha. Querido, o senhor é top de linha. Obrigado, viu? Eu fico muito feliz em ouvi-lo. Muito obrigado. E vai participar do seu programa. Maravilha. Professor Décio, ó. Igual esse difícil, hein? Um puxãozinho de orelha, hein? Obrigado, viu, professor? Foi uma alegria. Um prazer. Valeu.